Vitor, você se tornou um monte de cabeça no ano passado, na Copa do Clube e na Copa do Norte. Quais são os seus objetivos para a temporada 2014-2015? Para mim, acho que o mais importante do time está em um lugar mais alto, no lugar que você merece estar. Principalmente, é fazer o meu melhor e não me machucar para o topo. Vitor, o que aconteceu com você e o bus? Não, não é verdade. Alguém em Espanha me lembrou, mas eu não me lembro. Não é verdade, não é verdade. Eu não me lembro de falar. E então, eu não me lembro de falar sobre isso. Para me lembro de falar sobre isso, não é verdade? Não, não me lembro de falar sobre isso, não é verdade? Eu estou falando com o Rafael Espanha. Ele me lembro de falar sobre isso. Eu falei que não, ele falou com meus amigos, e eles disseram que é real, real, que as pessoas falam sobre mim, então eu acredito em mim. Você não conseguiu entrar em carro? Sim, eu não tinha carro, eu não tinha carro, eu não tinha carro, eu não tinha carro aqui, mas ele colocou muita coisa, eu não tinha carro, eu não tinha carro. Não, não, não era, não era, não era? Não. Victor, como vai seu jogo estar diferente esta semana? Eu acho que aprendi um pouco mais do que jogar na NBA, eu vou trocar o coach, então eu vou tentar ser melhor no post, eu vou trocar o jogo. Então eu vou trocar no post, mas talvez eu vou trocar no post, um pouco mais... Então eu acho que acho que eu acho que eu sei. Sim, meu nome é Perkins, minha mamãe é aqui para mim, então eu estou perfeito. Então você vai poder fazer tudo o treinamento amanhã, você vai poder poder fazer tudo o treinamento amanhã? Sim, eu estou perfeito amanhã, eu estou perfeito amanhã, eu estou perfeito amanhã. Você vai ter que fazer o treinamento amanhã? Não. Sim, eu estou perfeito. Quando você olhar para a primeira temporada, a primeira temporada foi incrível, e depois as coisas não foram passadas por sua opinião. Por sua perspectiva, por que as coisas não foram passadas por muitas das últimas décadas? Eu não sei, eu não quero pensar muito sobre isso, mas eu estou perfeito amanhã, 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 eu estou perfeito amanhã. Eu estou perfeito amanhã, eu estou perfeito amanhã. E eu estou perfeito amanhã. Eu gosto do NBA, mas é o meu jogo, e eu sei que eu vou jogar no jogo aqui na América. Eu sei que eu vou jogar no jogo aqui na América, eu sei que eu vou jogar no jogo aqui na América. Então, vamos, 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 vamos. Foul trouble foi um ano passado. Você tem alguma coisa que você trabalha no jogo no jogo no jogo no jogo? Não, eu não jogo no jogo no jogo no jogo no jogo. Mas você trabalha no jogo no jogo. Eu não jogo no jogo, mas eu nunca jogo no jogo no jogo no jogo! Mas nunca estive jogando no jogo no jogo, nunca estava jogando, jogando no jogo. Só jogando, jogando no jogo, jogando, 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 jogando no jogo. Possivelmente. A knee feels better now? Yes, a knee feels better. Has the team punished you for whatever happened over the summer? Huh? Has the team punished you for whatever happened over the summer? No. So what do you think this year is the big place you're going through? Defense, outside shooting, scoring? He knitted for it. 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 He knitted for it all the time. He never stops himself. What's your favorite part of your game? I love defense. As far as I can move, I love defense. Do you feel like more for work protector, kind of man the pivot? Yeah, my teammates. That's perfect. Sorry, how old are you doing right now? I'm not in the NBA. I'm in Boston Celtics. I'm really, really motivated for it. I just like to be from the jersey. Do you actually do tattoos? Yes. No, just here. I put the Archangel here. You know? I will finish my artwork, you know, the next summer. So, I'm starting. Work for you. Yes. All right. Thank you. Let's go.